Salve alvinegro do norte, é você nosso grito de gol, glorioso grêmio de esportes, galo valente lutador, vamos nós de bandeiras na mão, ao estádio torcer e fibrar, vir de perto agarre o vigor, não importa perder ou ganhar, se torcendo já estamos ganhando, é você quem nos dá alegria, tremio galo é o fineiro do molde, com você dia de dia, somos galo, a vibra e coragem, somos tremio galo vencedor, no esporte escrevendo a história, nos rivales a domina e terror, da próxima vez, caro, dá pra cima até esse carro, salve salve ao veneno pronto norte, é você nosso grito de gol, glorioso grêmio de esporte, galo valente lutador, quarta-feira hein turma, quarta-feira WD hein, Zóião, quarta-feira hein velho, Zóião, quarta-feira hein velho, Zóião, quarta-feira,